Ah, mas que audácia do Admin! Ah, me prender dentro do banheiro! Coisa feia! Mas vai ter troco, vai ter troco! E ele vai ver só! Ele tem que ter muita coragem pra me prender dentro de um banheiro! Hum, como é que eu vou escapar daqui? É... Agora eu preciso pensar como é que eu vou escapar daqui! É... Eu não sei! Tem que pular aqui, tem que pular! O que eu tenho que fazer? Tem que clicar em algum lugar? Ai, ai! Como que alguém me prende no banheiro? Ele vai ver só! Ele vai ver só! Ali parece que tem um lugar onde eu possa subir! Mas aqui tem água! Aqui tem coisas também! Deixa eu tentar sentar aqui pra ver o que acontece! Beleza! Como é que escapa daqui? Eu preciso escapar desse banheiro! Eu preciso escapar desse banheiro, gente! Com certeza tem alguma armadilha! Tem alguma passagem secreta! Com certeza tem alguma passagem secreta! Deixa eu ver aqui! Tá, tá, tá! Eu preciso sair daqui! Hum... Pensa, Ninda! Pensa, Ninda! Eu sei que o meu forte não é pensar muito bem! Mas eu vou pensar! Ali tem um negócio pra subir! Se ali tem um negócio pra subir, com certeza... Ah, tá legal! Agora sim! Agora sim! Agora eu vou subir! Beleza, seu admin! Você achou que ia manter o Ninda! O Ninda! O melhor admin de todos! Preso dentro de um banheiro! Você tá de brincadeira comigo, né? Olha só! Onde eu estou! É, tá! Preciso prestar bastante atenção pra ver se eu não perco, né? Tô vendo ali que tem lavas! É sério! Lava bem aqui! Ah! Tá legal! Consegui, consegui pular aqui! Meu Deus do céu! Essa daqui! Ah! Era uma armadilha, galera! Era uma armadilha! Como é que ele pode fazer isso comigo? Ah! Aquele cabeça oca! Ele vai ver só! Ele vai ver só! O que que eu vou aprontar com ele? Ele vai ver só! Eu preciso escapar daqui! Eu preciso escapar daqui! É muito difícil! Mas eu vou subir aqui! Tá legal! Agora eu não vou cair, não! Agora eu tenho certeza que eu não vou cair! Jamais! Ah! Caí! Eu caí de novo! Consegui passar! Consegui passar! Aquele cabeça oca não vai me deixar nunca, nunca, jamais! Nunca vou ir de fora! Ele não vai me deixar preso! Não vai me deixar preso jamais! Ainda mais dentro de um banheiro! Olha que audácia! Ah! Eu pensei que era água também! Não era água! Meu Deus do céu! Ele vai me pagar por isso! Bom, eu acho que é por aqui! Deixa eu ver! Deixa eu passar pra cá! Tá legal! Tem mais um negócio ali! Não é por aqui? Não é por aqui? Tá de brincadeira! Tá de brincadeira que não é por aqui! Ai, meu Deus do meu coração! Eu vou ter um ataque! Ai, mas que negócio doido! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou pegar isso daqui! Vou usar isso daqui! Haha! Porque meu nome é Ninda! É isso mesmo! Se ele... Achei o final! Se ele acha que vai me deixar preso assim, desse jeito! Haha! Ele esquece que eu sou o rei! Eu sou o rei! Eu sou o rei Ninda! Haha! Olha só! Ah! Mas que que é isso? Mas que parkour mais doido é esse? Ele me deixou preso de novo! Ah, não! Ah, não! Não, 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 não! Eu vou passar pra cá, então! Ah, tá! Eu acho que é por aqui, galera! Hum! Ah, eu acho que é por aqui! Deixa eu ver! Se eu cair aqui, eu vou cair aqui! Hum! Hum! Agora tá explicado! Agora tá explicado! Eu acho que agora eu estou no caminho certo! Deixa eu ver aqui! Beleza, beleza! Passa por aqui! Um monte de árvores! Ah! Cuidado! Se cair ali, já era! Vai voltar pro começo! Eu não quero voltar pro começo jamais! Deixa eu ver aqui! Tem alguma coisa aqui! Hum! Tem lava! Mas eu tô vendo a saída! A saída tá logo ali, galera! Haha! Ah, e se você não deixou o gostei ainda, é hora de você deixar o seu like! É isso mesmo! Deixa bastante like e inscreva-se aqui no canal, porque é muito legal e muito divertido! E, ah, e assim, ative o sininho pra receber todas as notificações, beleza? É, porque se não, o linda vai ficar muito bravo se você não fizer isso! Então faz isso tudo! Ai, 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 ai! Ah, beleza! Passa por aqui! Ah, e o Fidelis falou! Pra comentar uma palavra secreta do vídeo! Que vai ser ninda! Quem comentar a palavra ninda, ganha coraçãozinho e também ganha gostei no seu comentário! Então, comente a palavra ninda! Se não, já sabe, né? É, é isso mesmo! Tá? Ai, não! Acho que eu vou ter que descer de novo pra pegar impulso! Tá? Bem, me dá licença! Me dá licença esse negocinho! Beleza, me deu licença! Ah, um, dois, três e... Cheguei! É isso mesmo! Você acha? O admin pensou que ia me deixar preso aqui dentro! Jamais! Jamais me deixar preso! Prontinho! Agora já só... É só ir pra saída! Vê se pode! Já está escuro! Já está de noite! E aquele cabeça oca do admin me deixou preso o dia inteiro dentro daquele banheiro! Ah, aquele banheiro nojento! Ele tava muito fedido! Ah, não! Eu vou ter que... Eu tenho que pensar em alguma trollagem pra fazer com ele! Galera, vocês podem me ajudar! Comentem também o que eu poderia trollar o admin! É, eu queria trollar! Eu queria fazer uma trollagem com ele! Ele me prendeu no banheiro! Agora eu queria dar o troco e prender ele em algum lugar! Hum, tá legal! E se eu prendesse ele também no banheiro? Ah, mas eu acho que ele já sabe a saída! É, eu acho que a gente tinha que pensar em outro lugar! Comentem, galera! Comentem bastante! Onde eu devo prender o admin? Ah, uma vez eu prendi ele no meu mundo reverso! Seria engraçado prender ele no meu mundo reverso de novo? Eu não sei! Mas eu posso tentar! Deixa eu pensar também o que eu poderia fazer com o admin! Poderia prender ele dentro do robozão? Hum, não! Ele ia ficar se divertindo demais se ele ficasse preso dentro do robozão! É, talvez preso dentro da escola! É isso! É, é, galera! Eu acho que se vocês comentarem bastante pra eu prender o admin dentro da escola! Eu vou prender ele dentro da escola! Isso vai ser muito engraçado! É, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não se esqueçam de deixar bastante like e se inscrever no canal, beleza? Tô indo nessa! Falou e fui! Abraço, pessoal!